Bom amigos da DTTV, estamos aqui em Nepomuceno, nas ruas de Nepomuceno, acompanhando os grupos que festejam os reis. Nós estamos aqui com a Alcindor, que é da ceia dos reis da família Cardoso, onde estão percorrendo a tarde de hoje, visitando as casas e celebrando essa cultura que é bem forte aqui em Nepomuceno. Com certeza, essa cultura da... a gente termina a Congada e começa a folia de reis. É uma cultura, uma tradição que meu pai deixou aí, já tem mais essa folia aí, deve ter uns quase 100 anos em atividade, graças a Deus. Ele deixou pra mim, e aí ela vai tocando, porque é uma tradição que não pode deixar acabar. Eu, dependendo de mim, eu vou manter ela até o fim. Moradores de Nepomuceno estão recebendo o pessoal da folia de reis, e esses moradores abriram a porta das suas casas para receber esse momento único, não é, dona Maria? Ah, recebi porque eu gosto muito. Meu pai era folião, mas ele foi embora e deixou essa saudade. Mas quando eu vejo, eu saio na rua pra ver. Só não acompanho, sabe? Não acompanho não, mas eu gosto. Gosto muito. Tem raízes. Muito bom. E, Sr. Sebastião, para o senhor receber a folia de reis na sua casa, qual é a sensação? O senhor acha que são bênçãos derramadas na vida de toda a família? Sim, Sr. É uma bênção de Deus, quando eu vejo os três reis do Oriente chegando na minha casa. Porque eu lembro tudo que os três reis do Oriente foram visitar o menino Jesus na Gruta de Belém, né? E, Gaspar, Bechó e Baltazar, que foram levar os presentes para o menino Jesus. É isso aí. O importante é que todos tenham esse momento único de conviver, né, com os três reis magos. Eu agradeço a participação de vocês e nós vamos continuar aqui entrevistando a coordenação aqui da ceia de reis com a família Cardoso. Então, bora aproveitar e convidar a população de Nepomuceno para acompanhar essa folia de reis e receber e abrir as portas das casas para receber vocês. Com certeza. Então, eu peço a compreensão de todos que isso que nós fazemos não é fácil. É chuva, é sol, é come sol fora de hora. É porque a gente tem bastante fé em Deus. E eu espero a compreensão de todos que são filhos de Deus, né, que abrem as portas, recebem com carinho. E essa bandeira é muito milagrosa. E já passa um convite. Dia 6, a chegada nossa é na Igreja dos Santos Reis, na minha comunidade, Congonhal. Tá bom? É isso aí, amigos da DTTV. Durante esses dias, nós vamos acompanhar esses grupos de reis, dessas folias de reis. Vamos mostrar um pouquinho essa tradição que é muito forte aqui em Minas Gerais. Então, fica atento pela TV Expansão 51.1 e também nas redes sociais da DTTV, que faz jornalismo pra você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.